Salve Dona Carniceira, salve o povo da Carniça, laro eixo, eixo é mojo bar, é ganga, eixo é ganga, é ganga e... E lá vem ela, pombogira feiticeira, rei da Carniça é a Dona Carniceira. Dona Carniça, ela não é brincadeira, com seu corcunda trabalha lá na figueira. Dona Carniça, ela não é brincadeira, com seu corcunda trabalha lá na figueira. Essa figueira está dentro da calunga, bem lá no meio daquela catatuba. É Carniceira, vem do povo da Carniça, vem trabalhando junto com o eixo corcunda. É carne crua e bebida, a vontade que Dona Carniça hoje vai receber. E nos trabalhos, vem firmando na quimbanda, é carneceira na quimbanda, gerere. Vem nos trabalhos, vem firmando na sua quimbanda, é carneceira na linha de gerere. E lá vem ela, pombogira feiticeira, rei da Carniça é a Dona Carniceira. Dona Carniça, ela não é brincadeira, com seu corcunda trabalha lá na figueira. Essa figueira está dentro da calunga, bem lá no meio daquela catatuba. É carneceira, vem do povo da Carniça, vem trabalhando junto com o eixo corcunda. É carne crua e bebida, a vontade que Dona Carniça hoje vai receber. E nos trabalhos, vem firmando na quimbanda, é carneceira na linha de gerere. Quem manda nessa terra é seu Lucifer. Dona Carniça, ela não é brincadeira, com seu corcunda trabalha lá na figueira. Dona Carniça, ela não é brincadeira, com seu corcunda trabalha lá na figueira. Dona Carniça, ela não é brincadeira, com seu corcunda trabalha lá na figueira. Dona Carniça, ela não é brincadeira, com seu corcunda trabalha lá na figueira. Dona Carniça, ela não é brincadeira, com seu corcunda trabalha lá na figueira. Dona Carniça, ela não é brincadeira, com seu corcunda trabalha lá na figueira. Dona Carniça, ela não é brincadeira, com seu corcunda trabalha lá na figueira. Laruie Laruie